Que forte o que Deus hoje te mandou dizer para você. Que forte o que Deus hoje colocou aqui dentro do meu coração. E Ele mandava te avisar o Salmo 126. E sabe o que Ele falava? Ele falava assim, o que aconteceu nesse Salmo 126 vai acontecer na vida de alguém por esses dias. O que alguém, como morou no Salmo 126, vai acontecer na vida de alguém por esses dias. E todas as vezes que Deus fala com alguém. Todas as vezes que Deus chama alguém para a tua presença, para ouvir a tua palavra. Algo grande já está preparado. E Deus revelou esse Salmo. Ele falava, fala para o meu filho, minha filha, prestar atenção nessa palavra. E que é para ela já começar a comemorar essa palavra na vida dela. Nós vamos hoje falar o que está escrito. E Deus vai revelar algo para a tua vida. Deus vai revelar algo para a tua casa. Vai revelar algo para o teu coração. Que você vai sentir que é uma direção para a tua vida. Eu quero pedir para você ficar em espírito. Em cada coisa que for falado aqui. Se você puder até anotar. Porque isso você vai profetizar para a tua vida. Agora em diante. Você vai falar o que vai ser falado aqui. Queridos, Deus revela a palavra. Deus revela a direção para nós. Quando olhar para uma situação, nós profetizarmos. Você vai profetizar isso para a tua vida. Deus mandava te avisar o Salmo 126. E Ele falava assim. Alguém aqui vai fazer uma mudança muito grande na vida. Alguém aqui vai fazer uma mudança inesperada, grande, algo forte vai acontecer. Alguém aqui vai arrumar as malas para uma grande mudança na área da vida dela. Deus é fiel e Deus é poderoso. Eu vou fazer isso agora. Eu quero que você coloque aqui embaixo. Corra da tua vida, você quer fazer uma mudança. Corra da tua vida, você está esperando há muito tempo uma mudança. E eu vou ler esse Salmo para você agora. Nós vamos dando uma parada. E cada vez que eu parar, Deus vai falar algo para a tua vida. Salmo 126, eu vou ler desde o primeiro. Deus mandou fazer desse jeito e desse jeito eu vou fazer, queridos. Vou obedecer na voz de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte, se eu ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Nós vamos ler o 1, 126, Salmo 126, 1. Quando o Senhor restaurou a sorte, se eu ficamos como quem sonha. Eu falo para você, Deus vai mudar a tua sorte. Vai ficar como quem sonha. Você vai ficar como quem sonha. Sabe por quê? Aquilo que parecia estar parado na tua vida, a porta que fechou e não se abria. Aquilo que parecia não ter jeito. Hoje nós estamos, sabe, colocando essa palavra no nosso coração. Eu vou lendo e você vai prestando atenção no que Deus está falando com você. Presta atenção nesse segundo agora que fala assim. Então a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Aleluia, Deus de poder, Deus de graça, Deus poderoso que está aqui nesse lugar. E eu creio no poder do Senhor sobre a nossa vida nesses dias. Queridos, Deus falou para mim falar esse salmo e Ele falava que esse salmo vai se cumprir na vida de alguém. Quando o Senhor te livrar dessa situação que Ele já está te livrando, tua boca vai se encher de risos. E as nações vão olhar para você e vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por ela, por Ele. Grandes coisas fez, grandes coisas o Senhor fez. A palavra de Deus fala que o povo de Deus foi levado ao cativeiro. Aí de repente eles receberam a notícia que estavam saindo daquele lugar. E aí eles começaram a falar desse jeito. Quando o Senhor nos livrou, quando o Senhor mudou a nossa sorte. Nós estávamos com quem sonha, nossa boca estava cheia de riso. Você vai falar desse jeito. Senhor, você está mudando a minha sorte. A minha boca está enchendo de riso. E nações e pessoas vão olhar para mim e vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por Ele. Vamos ler o 3 agora. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Está acontecendo na tua vida. Está precisando de atenção em cada versículo? Está precisando de atenção em cada versículo? Você vai dizer, Deus fez algo tão grande na minha vida. Tirou até aquela tristeza que estava na alma. Por isso estou tão alegre. Por isso estou como quem sonha. Por isso estou vivendo esse milagre na minha vida. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai e ela faz efeito. A palavra de Deus nunca vai para um lugar sem ter direção. Ela vai com direção. Se você chegou aqui nesse dia, Deus trouxe você aqui para te dar uma direção nesse salmo. Deus vai fazer essas coisas na tua vida. Esse salmo tem seis versículos. Esse salmo tem seis números. Então, Deus falava para mim que esses números, esses seis números, vão acontecer na vida de alguém. Eu acredito, queridos, eu acredito. Nós vamos ler o três e agora vamos ler o quatro. Deus é poderoso, queridos, sinto a presença de Deus. Deus quer julgar, sinto o poder de Deus quer julgar. E Deus fala assim para você. Você vai viver esse salmo na tua vida. Na maná, sui na maná, sui na maná. E faz isso em tuas mãos. Você vai viver. Fede as tuas mãos e faz isso em tuas mãos. Você vai viver esse milagre, essa vitória na tua vida. Você vai viver esse salmo na tua vida. Aonde parece que te levaram para um cativeiro. Aonde parece que te levaram para a porta fechada. Aonde situações da tua história, da tua vida, te levou para lugares que parece que a porta fechou. Parece que não tem mais jeito. Parece que as coisas agora estão tudo trancadas. Deus fala assim para você. Você vai viver um sonho tão grande na tua vida. Você vai viver, sabe, algo tão poderoso na tua vida. Você vai viver as mãos de Deus agindo. E você vai lembrar desse dia que você acompanhou esse salmo 126. Você vai ver você arrumando as tuas coisas aí, nessa área da tua vida, para viver algo novo. E quem olhar para você vai dizer desse jeito. Ela está como quem sonha. Ela está como quem sonha. Eles estão como quem sonha, estão vivendo um grande milagre. Eles estão como quem sonha, estão vivendo algo novo na vida deles, na história deles. Eles estão como quem sonha, estão vivendo um grande milagre. Você vai dizer, por isso que eu estou sorrindo, por isso que eu estou tão feliz. A palavra de Deus fala que aquele povo saiu, saiu de cabeça erguida. Não saíram dali derrotados, saíram de cabeça erguida. E quem olhava para ele dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com grande é o meu Deus, eu cantarei. Com grande é o meu Deus, e todos são de ver. Com grande é o meu Deus. Aleluia, aleluias. Você vai sair dessa enfermidade com a cabeça erguida. Você vai sair dessa dívida com a cabeça erguida. Você vai sair dessa situação de rejeição com a cabeça erguida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele já te viu. Ele já te assistiu. Porque Ele já te viu. Ele já te viu dentro dessa casa. Ele já te viu dentro dessa cidade. Ele já te viu dentro desse país. Ele já te viu dentro dessa situação. Ele fala para você, ajeita as tuas coisas, arruma as tuas malas. Para viver algo que eu tenho para a tua vida. Algo novo que eu tenho para a tua vida. Algo novo que eu tenho para a tua história. Algo novo que eu tenho para a tua família. Deus de poder. Deus de graça. Vai viver algo novo na tua vida, queridos. Vai viver. Profetivo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, salmo 116. Cativeiro não é mais teu lugar. Aleluias. Cativeiro não é mais teu lugar. Estou vendo você já saindo de lugar, de cabeça erguida. Com as malas nas tuas mãos, dizendo. Estou como quem sonha. Estou como quem sonha. Tudo isso é porque o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. O nome de Deus vai ser lembrado na tua vida. Quando aquele povo estava saindo e alguém falava assim. Grandes coisas fecham na vida deles. O nome de Deus estava aparecendo. O nome de Deus estava sendo lembrado. O nome de Deus vai ser lembrado na tua vida. Quando olharam e vieram restaurado. Vão falar. Foi Deus. Vão olhar e vão dizer. Pode ter sido Deus. Vão olhar e vão dizer. Deus mudou a sorte dele. Deus mudou. Restaurou. Deus mudou a história dele. A história dela. Eu quero orar por você. E eu quero declarar sobre a tua vida esse salmo. É uma revelação de Deus para a tua vida. E você vai tomar posse. Você vai colocar esse salmo na tua vida. Como uma resposta. Ele vai colocar na tua vida como uma resposta. Vai dizer. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é santo. Deus é poderoso. Deus é santo. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Estou aqui apresentando teus filhos. Estou aqui sentindo a tua presença. Estou aqui sentindo o teu poder. Tua graça sobre nós nesse momento. E eu abençoo, meu Pai. Teus filhos do alto a cabeça e as plantas pés. Eu abençoo, Pai. Eu abençoo o teu filho, Pai. Eu entrego eles nas tuas mãos. E eu creio na resposta sobre a casa, sobre a vida deles. Eu creio no milagre sobre a vida deles. Eu creio na restauração, meu Pai, na vida deles. Eu creio, meu Pai amado, no milagre, Deus. Pai amado, Pai querido. Tem gente aqui que vai ficar como quem sonha, porque parecia impossível viver essa restauração. Vai ter gente aqui vivendo como quem sonha, meu Pai, nessa cura. Vivendo como quem sonha nessa libertação. Vai ter pessoas que vivendo como quem sonha. O resultado desse exame, em nome de Jesus Cristo. Eu creio e entrego teus filhos nas tuas mãos esse dia. Eu abençoo eles. Eu abençoo a casa deles. Eu abençoo a família deles. Eu abençoo o trabalho deles. Eu abençoo os sonhos, projetos, em nome de Jesus Cristo. Se sinta hoje abraçado por Deus. Deus está na tua vida, na tua história. Não temas. Deus abençoe vocês, queridos. Estou orando, intercedendo por vocês. Profetiz sobre a tua vida, esse Salmo 126. Amém? Cada capítulo vai lendo e vai... Cada versículo vai lendo e vai colocando a tua vida. Vai profetizando sobre a tua vida. Nesse dia faça isso. Amém? Deus abençoe. Estou orando por vocês. Se você não é inscrito aqui ainda. Querido, se inscreva. É gratuito. Aperta a sua indicação na opção todas. Eu gostaria de pedir para você compartilhar para essa palavra ir mais longe. Compartilha para os seus contatos para ir mais longe. E que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique com Deus.